O sonho nunca foi real Alguém que o mundo adame eu vou partir Pro seu lado bem, não deixe me impedir Você só me deu, fez ilusão Agora te dou a solidão Eu sempre fui tão fiel Você nem pensou em mim Me envolveu, me mentiu Mas agora me acabou Se é coisa entender Não aceita e não quer Mas de fato não dá mais Pra mim e pra você Em que o mundo acabe eu vou partir Pro seu lado bem, não deixe me impedir Chega de amor milagre Sabe, meu sonho nunca foi real Em que o mundo acabe eu vou partir Pro seu lado bem, não deixe me impedir Você só me perdi no sonho Agora te dou a solidão Elerá, irá, 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 irá Se, meu sonho nunca foi real Diversão tudo e essa foi real Porque você já vai ter